Bomb has been planted Terrorists win Clack, boom, explodiu o copre e os menino ficou rico Nem simples piscar de olhos, ó nóis de X-35 Fora a mansão em Angra, com prata pra Maranhão Impressiona até as mais santo e acha de três andar Quer saber quem é se joga de cabeça no problema Os famoso conta nota o pesadelo do sistema Que digite na quebrada, faz elas perder a linha E basta meia palavra, já se envergou todinha Ordinária quer colar, ter custado a ostentação Banqueiro de caviar na praça, não perigo, não Jogar sujo é nosso dom, nós é bom, mas não é bombom Manch plus te animou que eu ídico into my room Dinheiro, dinheiro vem Dinheiro vem, dinheiro vai Mas não está meado pra nada Quais mais belas no resort em Nicarágua Todas que aproveitam perde o fio da meada Inveja as mães, tira de letras que as cachorras te amarram Dinheiro vem, dinheiro vai, nós tá nem aí pra nada Com as mais belas no resort, hein, caralho Eu dou, nós tá aproveitando o fio da meada Em vez, nós tira de entrada e as cachorras se amarram Quartil Produções, nós tá nem aí pra nada Um outro estouro, mas não é coincidência Mais um aumento de renda, na cartela e na cadente Bico sujo, intente e nada, fica batendo no norte Tão jovem, tão milionário, aposentador é precoce É a pergunta que não cala, se o dinheiro vai pagar Eu caio engargalhado e o financeiro vai explicar Estima-se que afirma que jamais será valida Patrimônio esplandoroso, inteligência de milita Mercenária quer colar, desfruta a constatação Banquete de caviar na taça Com o perigo e não, jogar sujo é nosso dom Nós é bomba, não é bombom Mede, teste, ato, moco e de gol e de marrom Dinheiro, dinheiro vem Dinheiro vai, dinheiro vem Nós tá nem aí pra nada Com as mais belas no resort em Nicarágua Todas que aproveitam perto do fio da meada Inveja, nós tira de letras E essa churra te amar Dinheiro vai, dinheiro vem Nós tá nem aí pra nada Com as mais belas no resort em Nicarágua Todas que aproveitam perto do fio da meada Inveja, nós tira de letras E essa churra te amar E essa churra te amar Quartinho Produções Nós tá nem aí pra nada É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma